Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu trago pra vocês um vídeo que eu tô fazendo em colaboração com a Vanessa, do Dona Consumista. Se você ainda não conhece a Van, vou deixar todos os links dela aqui no box de informação pra você poder conhecê-la. E nós vamos fazer um vídeo juntas sobre os nossos 5 produtos favoritos de maquiagem. Então a gente escolheu algumas categorias e a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses produtos, por que a gente gosta tanto e tudo mais. A Van mora nos Estados Unidos, então acredito que ela vai mostrar mais produtos importados, que é o que ela tem acesso lá. E eu vou tentar mostrar um pouco mais de produtos nacionais. Claro que tem alguns que são importados, mas realmente eles são meus favoritos, não tem como. Então vamos começar e eu quero mostrar pra vocês meus 5 produtos favoritos. Gente, antes de começar a falar dos meus produtos favoritos, eu quero falar qual que é o botão que eu tô usando, que eu sei que vocês vão perguntar. E é o Bella Matte da Pausa para Feministas, para ter blogs. É esse batom meio vinho, meio amarronzado, é uma cor meio indefinida, mas é lindo. Eu comprei junto com o Nala, que é aquele que eu mostrei no vídeo passado, no Aqui Fala. Então é esse que eu tô usando, tá? Só pra vocês saberem. Gente, o primeiro produto que eu quero mostrar pra vocês dos meus favoritos é uma paleta. Eu fiquei um pouco em dúvida, porque paleta é uma coisa que eu tenho... Não tenho muitas, mas as que eu tenho são minhas favoritas, eu gosto de todas. Mas eu sempre me pego usando essa, que inclusive é que eu fiz esse olho aqui bem basiquinho. Não tem nada de muito especial nesse olho, mas eu fiz com essa paletinha, que vocês já devem até saber que ia ser ela. Que é essa daqui da Revolution. Eu recebi essa daqui da lojinha Rock's Color, vou deixar o link pra vocês aqui embaixo também. É uma paleta que se chama Redemption Palette Iconic Tree. Ela é inspirada na paleta Naked 3. Ela é muito semelhante, eu já vi por fotos. Eu não tenho Naked 3 pra comparar, mas eu já vi por fotos e ela é muito, muito semelhante. Tem alguns tons em mate, tem outros com brilho. E é tudo tom neutro, como eu gosto, como vocês sabem, eu gosto de maquiagens neutras. Mas essa daqui foge um pouco do marrom, bege, preto que a gente sempre usa. Ela vai pros tons rosados, como vocês podem ver. Então, tem tons rosados, tem um tom mais dourado aqui no meio, tem um taupe, tem um escuro aqui no final que é meio roxinho. Então, essa paleta com certeza é a minha favorita. Eu sempre tô me pegando usando ela, porque ela tem tons diferentes. Não é o marrom de sempre, mas mesmo assim fica neutro. E eu, como eu falei, fiz esse olhinho aqui. Quem me acompanha há bastante tempo sabe que eu uso nos tutoriais, uso nos maquifalos, se arrume comigo e muitos outros vídeos. Porque realmente é uma paleta coringa que dá super certo pro meu tom de pele e eu amo, amo, amo. Então, paleta favorita é essa daqui. Batom favorito. Gente, batom é uma coisa muito difícil pra eu escolher um favorito. Porque, como vocês sabem, eu sou apaixonada por batom, eu tenho vários e eu amo todos. Mas eu vou falar meu favorito do momento, então o dia dessa semana. Porque cada semana eu mudo de um batom favorito. E como eu comprei esse, o Nala e o Bella Matte. Então, esses dois têm sido os meus favoritos. Mas como eu já tô usando o Bella, eu vou mostrar o Nala pra vocês. Que eu usei no vídeo passado. Ele é um marrom um pouco mais escuro. Mas, assim, ele não é muito, muito, muito escuro. Então, se você é morena, ele vai ficar um nude bonito. Se você é clarinha, vai ficar um marrom, cor de boca, um pouquinho mais escuro. Ele é super matte. E ele é maravilhoso, gente. Eu tô apaixonada nesses dois batons. Mas eu posso dizer que o Nala é um dos favoritinhos. Porque ele é uma cor diferente do que eu tenho na minha coleção. Apesar que o Bella também. Então, eu tô meio em dúvida. Bella, Nala, acho que os dois. Posso roubar? Acho que pode, né? Com certeza esses dois batons. Porque, gente, a qualidade da Tracta é maravilhosa. Como vocês já sabem, eu tenho alguns batons da Tracta e eu amo. E essas cores mais marrons, mais invernais, eu tenho amado muito, gente. Tenho usado bastante. Vocês podem reparar que nos últimos vídeos eu tenho sempre usado mais ou menos o mesmo tom de batom. Porque eu tô gostando bastante. Então, eu vou roubar e vou falar que é o Nala e o Bella Matte da Pausa para Feminices para T-Blogs. O terceiro item é um blush. Mas eu vou colocar como um bronzer também. Porque eu tenho gostado muito de usar bronzer como blush. Por exemplo, essa base tá um pouquinho mais clara que a minha pele. Então, eu acabo acertando o tom, digamos assim, nas laterais do rosto com o meu corpo com o bronzer. E eu acabo descendo um pouco mais e usando como blush. É o que eu fiz hoje. E esse é o meu bronzer favorito, que é o da Stila. Esse aqui é na cor Shade 2. É o Bronzing Powder. O meu já tá quebrado, claro. Porque ele já caiu algumas vezes. Então, ele já soltou da embalagem. Mas ele é maravilhoso. Ele é totalmente mate. Ele tem um tom neutro. Não é muito laranjado também. Não é muito cinza. Então, ele é perfeito pra mim. Não uso muito como contorno. Eu uso mais como bronzer mesmo. Eu passo ele com um pincel fofo ao redor do rosto pra bronzear. E um pouquinho que resta no rosto, eu passo no centro. E fica perfeito quando a minha base tá um pouquinho mais clara. Então, eu uso muito ele como blush. O quarto item, gente, é um rímel. E claro que eu tinha que falar desse nacional pra vocês. Que é o da Eudora. É o Maximize Your Lashes. Todo mundo sabe que esse é um dos meus rímel favoritos. Eu tenho usado muito ultimamente. Porque ele faz um trabalho lindo nos cílios. Ele deixa os meus cílios bem alongados. E ele abre os meus cílios como se fosse um leque. Deixando muito volumoso. Tem sido um dos meus rímel favoritos dos últimos tempos. Porque ele realmente faz um trabalho lindo. Eu já usei uma. Acabou. Joguei fora. E aí, a Eudora me mandou outra. E eu amo esse rímel. Eu sempre me pego usando ele. E ele dura relativamente bem nos meus cílios. Não fica soltando pedacinho de rímel aqui embaixo conforme o tempo vai passando. E pra retirar ele é super fácil. Ele dissolve super bem. É um nacional que vale super a pena. E o último item, gente, era pra falar de um delineador ou lápis de olhos. Mas eu vou roubar de novo, tá, Van? Eu vou falar dos dois. Na maioria das vezes eu uso delineador. E junto eu gosto de usar um lápis de olho pra complementar o que eu faço em cima. Pra dar uma escurecidinha embaixo. Então, o delineador que eu vou falar é o nacional também. Que é o da Toque de Natureza. É a caneta delineadora para olhos à prova d'água. Gente, essa canetinha é maravilhosa. Ela dura muito. Ela é muito fácil de aplicar por ela ser uma caneta. Então, você consegue fazer certinho o risco segurando como uma caneta mesmo. Eu acho que facilita muito pra quem não sabe delinear. E ela tem uma ponta bem fininha. Então, você consegue fazer o gatinho aqui bem fácil. Se você errar, ela é fácil de tirar enquanto ela não tá super seca. Você tira com cotonetinha e vai arrumando e fica perfeita. Ela dura super bem nos olhos. Não borra em mim. Então, eu gosto muito, 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 muito dela, gente. Ela tem uma ponta super fininha. Então, por isso que eu gosto tanto. E o lápis que eu vou falar pra vocês. Que era pra falar um outro. Mas eu não vou roubar porque eu sou dessas. É o lápis da Quindice Berenice. É um dos meus favoritos nacionais também. Tenho outros favoritos. Mas eu sempre me pego usando os da Quindice Berenice. Uma das cores que eu mais uso é esse daqui. O verdão. Que ele é um verde oliva com um pouco de brilho. Eu gosto de passar na minha linha d'água e borrar um pouquinho nos cílios inferiores. Sujando um pouquinho. Pra dar uma dimensão aqui embaixo. E o verde, ele dá uma abertura a mais nos olhos castanhos. Eu não sei, dá um toque diferente. Fica super bonito. Mas eu tenho em azul, eu tenho cinza. E eu gosto bastante. Então gente, esses são os meus 5 produtos favoritos dos últimos tempos, digamos assim. E se você quiser ver os da VAM, que ela também tem muita coisa legal pra mostrar. Eu vou deixar os links dela aqui embaixo pra você. E o link direto pro vídeo dela também. Tudo aqui no box de informação. Então acesse. Se você perdeu alguma coisa, quer saber o nome dos produtos que eu citei aqui. Vão estar todos no blog, no post. Também está aqui no box de informação. É só você acessar. Não me deixe de seguir nas redes sociais. Se inscreve no canal. E dá o seu joinha. Que você vai me ajudar muito na divulgação do meu canal, do meu trabalho aqui no YouTube. Tá bom? Um beijo pra vocês. Muito obrigada por tudo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Eu comprei junto com o Nala, que eu mostrei no vídeo passado. Eu comprei junto com o Nala, que eu mostrei no vídeo passado dos favoritos. De novo. Oi, pessoal. Tudo bem? De novo. Meu Deus. Esse cabelo ajuda também. Então acesse. Enchei agora. Oh, meu Deus. Saco. Tchau.